Ô Mariane, a culpa é tua! Atenção galera zumbi, bora dançar! A zumbizeira sai de dia, sai de noite A zumbizeira não tem hora pra sair A zumbizeira só chega de manhã E quer café com guaraná pra não dormir Eu tenho amigo que já virou zumbi Eu tenho amiga que não gosta de dormir É zumbizeira, zumbizeira, zumbizar A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e dá um grito A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e dá um grito A zumbizeira sai de dia, sai de noite A zumbizeira não tem hora pra sair A zumbizeira só chega de manhã E quer café com guaraná pra não dormir Eu tenho amigo que já virou zumbi Eu tenho amiga que não gosta de dormir É zumbizeira, zumbizeira, zumbizar É todo mundo andando por aí Igual zumbi A zumbizeira vai movendo até frente A zumbizeira vai movendo para trás A zumbizeira vai movendo para o loco Você é zumbi, bate palma e solta um grito Eu creio que sou um zumbi A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e solta um grito A zumbizeira vai andando para frente A zumbizeira vai andando para trás A zumbizeira vai mexendo esquisito Quem for zumbi, bate palma e solta um grito Meninos Estão pegando esse mico Por vocês Porque a gente sabe Quanto estão trabalhando Para trazer esse título inédito Para o Brasil Estamos mandando esse vídeo Estamos a fim de diverti-las Manda muita energia positiva Mostrar que vocês têm Que vocês tenham de frente mais novo Então, muito certo para vocês Força Uma boa tarde nos diálogos Um beijo Fiquem com Deus Prometi para eles que ia mandar um beijo Então beijo galera zumbi